Aí a próxima pergunta é assim, mas nós não temos condição de ter, né, eu estou falando porque a gente ouve essas perguntas e ela se repeta. Mas nós não temos condição hoje de ser sede de Copa de Confederação, nós não temos nem aeroporto, né, mas a Copa de Confederação ainda acontece em 2013. Nenhuma cidade do Brasil tem condição de hospedar a Copa do Mundo em 2014, nenhuma. E, no entanto, está todo mundo trabalhando porque em todo lugar do mundo, quando você tem uma Copa do Mundo ou você compor os Jogos Olímpicos, ninguém é que se tem condição de bancar. Eu não sei se você se lembra qual era o debate em relação ao Pan-Americano do Rio. O Brasil não tem condição de fazer o PAN. Era esse mesmo debate que fez, fez de forma exemplar e a maior alavanca hoje da candidatura do Rio para as Olimpíadas de 2016 é o sucesso do PAN. Outra obra federal, o governo Paulo Acumbe não tem história de abandono de obras. Aí entra a credibilidade. O governo Paulo Acumbe tem feito suas obras com margem de atraso em algumas delas, mas na hora que o governo assume a fase de construção, a maior parte das obras do Estado tem sido entregue em um tempo e às vezes antes. Então, a questão é da credibilidade. Nós precisamos de cobrar o futuro governo, que a gente não sabe qual será, ninguém sabe, para que mantenha o padrão de construção e de velocidade de ação no pé de entrada, compartilhe com o que está sendo feito agora.